E tem também, gente, aqui em Três Lagos, o Cemitério do Soldado, que é venerado e recebe muitas visitas. O Cemitério do Soldado está localizado no bairro Parque São Carlos. Sobre o túmulo do soldado, encontra-se vários objetos depositados em agradecimento ou em pagamento a promessas. No local está enterrado José Carvalho de Lima, supostamente soldado das Forças de Resistência do Governo Federal contra a rebelião dos tenentes paulistas de 1924. A José Carlos Carvalho de Lima é atribuído muitos milagres. De acordo com relatos históricos, José Carvalho de Lima foi um soldado brasileiro que hoje é objeto de devoção religiosa na cidade. Muito embora haja poucas informações sobre a biografia de José Carvalho, sabe-se que se sucumbiu durante as lutas da revolta paulista na cidade de Três Lagoas. Nesse confronto, as tropas federais legalistas estacionadas na cidade foram atacadas pelas forças revoltosas lideradas por Juarez Tavora e Isidoro Dias Lopes, vindas do Estado de São Paulo. O local onde encontra-se enterrado José Carvalho de Lima seria o mesmo onde ele faleceu, devido aos seus ferimentos e à falta de cuidados. Ao redor do seu túmulo criou-se um pequeno cemitério, onde há uma grande concentração de outras covas, principalmente de crianças. O local chamado Cemitério é venerado e recebe muitas visitas. Neste dia de finados, teve missa no Cemitério do Soldado também. A aposentada Maria Aparecida Nogueira Soares disse que tem devoção e por isso foi ao Cemitério do Soldado. Tem devoção, né? Tanto com os mortos que Deus levou, né? Então tem que pedir a Deus. Mesmo sem conhecer direito a história do soldado, a aposentada tem devoção por ele. É milagroso ali, tem um altar lá dentro, tem tudo quanto é santo, ele era meio religioso, né? Mas foi muito antes de eu nascer, que ele foi morto. E a senhora veio aqui? Olha a placa lá, tá escrito na minha filha. A senhora acredita, hein? Minha filha veio, eu venho da minha filha, já moro ali pra baixo.